As máquinas que operam jogos de azar ficavam escondidas em comércios, como bares e distribuidoras de bebidas. Na noite desta terça-feira, uma operação coordenada pela Central de Flagrantes de Goiânia, com apoio da Guarda Civil Metropolitana, desmanchou diversos pontos que funcionavam como cassinos clandestinos. Quatro pessoas foram presas em flagrante, duas delas continuarão detidas até audiência de custódia, pois arbitramos uma fiança de 5 mil reais para cada um, porque não só foi a prática da contravenção de jogo de azar, mas outros crimes que também essa pessoa praticou. Uma delas até mesmo desacatou o policial rindo, sendo que ela já tinha respondido sete vezes essa contravenção penal e entrou na viatura falando que iria dar uma voltinha e retornava. No último final de semana, dez máquinas foram apreendidas da mesma forma. Empresários e funcionários também foram presos. Durante a operação foram apreendidas 17 máquinas caça-níqueis, entre modelos mais antigos e modelos novos. Esse tipo de equipamento é projetado e configurado para que o apostador nunca leve vantagem. Diversos denúncios que eu recebi são de parentes que relatam que, seja esposo, seja filho, perdeu o dinheiro todo nas máquinas. As pessoas também que transportam passageiros narraram também que o vício de determinadas pessoas, muitos idosos que estão gastando aposentadoria, perdendo tudo. Os presos já têm passagens pelo mesmo crime. Dos quatro que foram detidos na central de flagrantes, dois não foram liberados após prestarem depoimento e deverão passar por audiência de custódia. As máquinas ficarão retidas enquanto durar as investigações. Depois serão destruídas. Os suspeitos poderão responder por promoção de jogos de azar e associação criminosa. Essas máquinas têm a configuração para que o jogador perca. Então, não existe essa história que vai ganhar muito dinheiro, que vai sair com dinheiro. Não tem nada disso.